Em Catuji, uma adolescente de 15 anos procurou a polícia militar para denunciar que foi espancada por um homem quando caminhava pela região central da cidade. Ó! Ó, deixa eu chamar o Fantoni Pesso aqui. Oi, Fantoni, que conversa é essa? É, Nicolás, e com detalhe. Esse fato aconteceu quando mãe e filha, mãe e filha, adolescente de 15 anos, a mãe de 40, elas retornavam de uma festa, o policiamento já havia sido liberado e elas caminhavam por uma rua sem movimentação. Então, você sabe que é comum as pessoas, de madrugada, uma hora da manhã, na cidade de Catuji, não tinha movimento nenhum, as duas caminhavam pela rua, no meio da rua. E, de repente, apareceu um veículo, o motorista ficou exaltado, ele ficou transtornado, ficou irritado com a presença das duas mulheres no meio da rua e começou a conversar com elas, começou aquele atrito verbal, a situação se exaltou, o cidadão desceu do carro e foi até adolescente. Começou a dar chutes, socos, pontapéias, puxão de cabelo, tapa pra cá, pancada pra lá. Felizmente, as pessoas chegaram, interviram. Ô, aquela, como a gente fala, o pessoal da tumba do Deixa Disso, peraí, rapaz, que isso? E aí, separa. O cidadão rapidamente voltou, entrou no carro e ó, sumiu. Sumiu, não foi possível nem olhar a placa do carro ou passar algumas informações. As duas vítimas procuraram a polícia, evidentemente, né, ontem pela manhã, procuraram a polícia e registraram a ocorrência e já começaram a aparecer as informações. Esse frator é professor de uma escola estadual da cidade, ele, inclusive, foi ex-professor dessa aluna. Então, Nicomedes, tá fácil localizar esse cidadão pra que ele se apresente, porque, afinal de contas, amanhã tudo volta ao normal e ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que ir pra escola, onde ele presta serviço. E ele vai ter que ir se apresentar e explicar essa situação. Há uma suspeita de que ele estivesse sob efeito de bebida alcoólica, o que é outra questão também que vai ser avaliada. Até agora, ele não foi localizado. Acabei de conversar aqui com o comandante da Polícia Militar de Caturgia, o sargento Paulo Silva, que está na tentativa de localizar esse cidadão. E é melhor que ele se apresente realmente, explique toda essa situação, porque, pensa bem, Nicomedes, um professor, um mestre, a pessoa que tem, sob a sua responsabilidade, doutrinar as pessoas, ensinar as pessoas, ter um comportamento agressivo como esse, ou inesperado, por quê? Ou com o intempestivo, o que foi que aconteceu? Que ele tomou essa atitude de bater num adolescente, 15 anos, diante da mãe dela. É, Nicomedes, tá difícil a situação, viu? O povo de Caturgia deve estar assustado lá, porque no centro da cidade vê uma cena dessa. É, e um professor ainda, né, Fantônio? Não é uma lição melhor pra ele ensinar, não, né? É, tem que ensinar outra coisa, a fórmula de delta, ensinar geografia, mapa-monde, ensinar interpretação de texto. Não, isso aí, violência não. Ele deve estar assistindo, né, Fantônio? Porque a gente entra fortemente na região lá, o sinalzão da TV Leste, né? Deve estar assistindo. Apresenta lá, vai lá explicar. É, se explica lá, quem sabe você grava algum vídeo, Fantônio depois volta mostrando sua versão. É, que coisa, adolescente, 15 anos. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado.